Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou brasileiro e moro aqui em Portugal. Eu comecei a estudar coreano há pouco tempo e vou mostrar pra vocês algumas coisas que me deixaram muito curioso. Aprender coreano é ao mesmo tempo fácil e difícil. Se você estiver focado, você talvez possa aprender os caracteres coreanos em apenas um dia, mas para dominá-lo pode levar um longo tempo. Se você aprender a contar de 1 até 10, você conseguirá dizer os números até 99, mas não conseguirá dizer a sua idade. Eu não tenho Samshi-o-sa, eu tenho Sorunta-sotsa. Eu tive um pouco de facilidade em aprender os números, porque quando eu era mais novo, eu pratiquei alguns meses de Taekwondo. Porém, depois do número 19, os números coreanos ficam super difíceis. Você sabe qual é a pior coisa em falar em números coreanos? É a hora. A hora é falar em números coreanos e os minutos em números chineses. É tão confuso. Para mim, uma das coisas mais difíceis é que às vezes a mesma pronúncia pode significar algo totalmente diferente. No coreano, existem muito mais homônimos comparado com a língua portuguesa. Chao-saran, chao-saran, i-saran, i-saran, i-saran. Pe-a-pa, pe-a-pa-un. Quando eu vejo meu amigo coreano conversando no telefone, eu fico chocado. Eu nem mesmo sei se ele entendeu a ligação ou não. E por último, eu irei contar para vocês o meu segredo para te manter motivado em estudar coreano. Se você começar a se sentir desmotivado, saia, encontre alguns coreanos e digam para ele. Você é coreano? Mas toma cuidado para não dizer Quando você disser isso, todos os coreanos irão ficar surpresos e vão te elogiar, tipo Então, vocês irão sentir que são muito bons em coreano. Porém, não usem isso muito. Talvez seu coreano não seja isso tudo. Eles é que estão sendo muito generosos e amigáveis. Uau, a língua é muito bom. Hum, não é? O que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? Como vocês puderam perceber, a língua coreana não é fácil, mas me faz sentir desafiado. E é isso que me motiva a aprender cada vez mais. Eu espero um dia falar fluentemente e visitar a Coreia. Então, é isso, pessoal. Vamos aprender! Obrigado! Obrigado! E aí